Estamos aqui em Israel, na manifestação, e queria que você mandasse um abraço para o canal Eu Também Sou Nordestino, do meu amigo Charles. Quero mandar um abraço para o meu amigo aqui Bruno, meu amigo Charles, do canal Eu Também Sou Nordestino. Eu sou nordestino com muito orgulho e com muito amor. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Queria também que você falasse sobre a importância dessa manifestação e sobre a importância da população brasileira estar na Zumba e defendendo isso. É o momento que o governo do nosso presidente Bolsonaro precisa de um apoio popular das ruas, afinal foram as ruas que o elegeram. Há uma pressão muito grande para que o presidente Bolsonaro ceda ao sistema, ao establishment, que corrompa e deixe corromper. Então, os jovens, principalmente, indo para a rua, mandam um recado para os deputados lá em Brasília que nós estamos atentos e não vamos permitir esse tipo de articulação que quer pressionar o presidente Bolsonaro para se corromper. Quando o povo vai para a rua, os políticos tremem lá em Brasília. Então é importante que a gente vá sim para a rua. Queria que você deixasse uma mensagem para finalizar a sua população aí. A mensagem que eu deixo é o que o Churchill um dia falou. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Temos que estar atentos para que esse governo dê certo, porque senão, que Deus nos livre de o PT voltar caso o governo não dê certo. Mas eu tenho certeza que o governo vai dar certo e o Brasil está mudando. Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Muito obrigado. Temos vossos braços, nossos dentes, nossos braços são moradas no Brasil. Música 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 Música